Música Fala galera do Android Game, quem fala com vocês é o Robson Galera começando aqui mais um vídeo do canal E agora mais um gameplay do Minecraft Pocket Edition Survival E dessa vez galera, eu já fiz algumas coisinhas aqui antes de começar esse vídeo Coisas bastante simples, não fiz bastante Coisa não, eu fiz um quartinho aqui, uma cozinha na verdade Onde a gente pode estar aqui guardando coisa nesse baú aqui Eu já tenho um balde, tenho essas roupas aqui Que eu fiz uma armadilha e peguei bastante zumbis que estavam com essa roupa E eu tenho bastante roupa aqui, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu já me equipei aqui com essa roupa E é uma roupa que está aqui servindo um pouco pra mim Aqui tem duas fornalhas aqui e tem a craft table aqui Eu coloquei essa porta aqui porque teve uma hora que eu estava fazendo algumas coisas aqui E o zumbi simplesmente arrombou a porta e conseguiu entrar e me matou aqui dentro E eu só consegui colocar cama aqui, que é o único lugar que eu estou conseguindo dormir É aqui em cima porque os zumbis ficam rodeando minha casa E como vocês sabem, não dá pra dormir com monstros por perto Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É que eu já aterrei aqui aquele buraco que eu falei com vocês Que a gente ia extrair coisas aqui Por que? Porque lá em cima a gente já vai fazer nosso castelo E não tem sentido você criar uma casa ou um castelo em um lugar onde é oco por baixo Então eu coloquei terra aqui tudo Vou mostrar aqui pra vocês que eu não estou mentindo Eu coloquei terra aqui tudo, como vocês podem ver É terra pra todo lado Demorei muito mesmo Mas eu consegui aterrar tudo aqui Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Já vou sair aqui Aqui é a armadilha que eu fiz pros zumbis Aqui galera Um quadrado depois da minha casa Eu fiz um buraco de dois quadrados pra baixo E coloquei água Aí sempre que os zumbis tentarem me pegar Eles ficarão aqui presos e não vão conseguir sair por causa da água Então eu já consegui matar bastante zumbi E uma outra coisa que vocês já devem ter visto aqui É aquela construção ali que eu fiz O que é aquilo? Aqui eu decidi transformar aqui Essa parte aqui em uma mina E aqui é um lugar bastante bom mesmo galera Como eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui tem diversos buracos Onde eu já coloquei porta na maioria desses buracos E ainda falta colocar um pouco E aqui tem bastante carvão Coisa que nós vamos precisar bastante Como vocês podem ver aqui Aqui embaixo tem bastante carvão E tem bastante pedra também Coisas que a gente vai pegando Com o decorrer do tempo Aqui eu coloquei essa porta aqui Que não vai levar a gente pra lugar Nenhum lugar específico Aqui tem bastante pedra Aqui eu vou fechar aqui Pra quando a gente quiser extrair A gente pode passar a noite aqui Sem nenhum problema E aqui também tem outros lugares Que eu ainda nem fui Aqui ainda tem mais carvão Aqui eu fui em bastante fundo mesmo Como vocês podem ver Coloquei tocha em grande parte desse lugar aqui Como vocês podem ver Esse lugar é bastante fundo Teve uma hora que eu me perdia aqui E quase morro Pros esqueletos que estavam ali embaixo Essa parte aqui Eu ainda não Eu não vi Não vim aqui nesse buraco Por falta de tocha Eu gastei bastante tocha aqui E estou querendo vir aqui mais tarde Agora vamos voltar aqui Para o lugar que a gente veio Que eu nem me lembro mais qual é Mas vamos tentar voltar Que eu acho que é aqui Deixa eu ver aqui É, eu acho que é aqui mesmo E a gente já está até precisando comer aqui Um pouco Porque a nossa A nossa comida já está acabando E se eu não me engano A gente não tem nem comida Então é uma outra coisa Que a gente vai precisar também É, como eu falei pra vocês Eu estava afim de começar A construir a nossa casa hoje Mas esse episódio, galera Não vai ser muito longo Por quê? Porque eu estou sem internet No momento eu estou gravando esse vídeo Mas é, no dia de Na segunda-feira Seis horas da tarde Acabei de chegar do colégio É E eu vou ter mais tempo Para passar Para fazer vídeo para vocês Até porque Eu já terminei meus estudos, galera Então É Eu já peguei aqui um pouco de pedra Se eu não me engano Eu deixei as pedras Tudo no Ali dentro do baú Vou ver se está aqui dentro mesmo E Temos aqui Dois packs de pedra Não vai dar para a gente fazer quase nada Mas vai dar pelo menos Para a gente demarcar A nossa área Coisa que eu tentarei fazer O mais rápido possível Porque eu estou sem internet No momento Eu estou gravando aqui Seis horas da noite Mais ou menos É isso Da noite de segunda E vou tentar enviar Esse vídeo ainda hoje E como eu estou sem internet E o vídeo fica muito longo Aí não tem como Deixa eu matar esse creeper aqui Então galera Eu peço a compreensão De todos vocês Aqui já me deu um pouco de pólvora Eu peço a compreensão De vocês Deixa eu demarcar aqui logo Nossa área Da nossa construção E É assim galera É assim que vai Vamos demarcar aqui Nossa área A casa Eu não quero que a casa Fique tão pequena Mas também não quero que ela Fique muito grande Até porque Senão a gente vai demorar Bastante Aqui a gente construiu errado Mas enfim Depois eu vou estar ali Minerando naquele lugar ali Onde eu falei para vocês Agora há pouco Pois lá tem bastante carvão Coisa que a gente vai precisar Para fazer tocha também Até mesmo para explorar Outros lugares Aquele lugar que eu mostrei para vocês Que eu ainda não explorei Eu estou pensando em explorar ali Em algum episódio Mais na frente E bom galera Vocês querem bastante Que eu faça a série de Minecraft Com os inscritos Eu estou correndo atrás Eu prometo para vocês Que eu vou tentar É Que eu estou tentando também Fazer essa série O mais rápido possível Vocês já me Algum de vocês Já me ensinaram Como é que faz É Como é que cria um servidor Mas só que Outros me falaram Que esse servidor Dura apenas 24 horas Então não tem graça Eu gravar um vídeo Um único vídeo Não um único Não dá tempo mesmo De gravar vários episódios Para uma série Em apenas 24 horas Até porque Eu não passo o tempo todo Só aqui em casa Às vezes eu faço alguma coisa E agora eu estou trabalhando Então Eu não vou ter tempo suficiente Para ficar 100% focado no canal Vou ter Que fazer outras coisas também Então eu peço a compreensão De vocês E eu juro para vocês Que eu estou correndo Atrás mesmo galera Eu estou Tentando fazer o mais rápido possível Até porque Eu quero agradar vocês Pois O apoio que vocês me dão aqui No canal É surpreendente mesmo Acho que essa Até aqui está bom Para a gente construir Nossa casa Como eu disse para vocês Eu não quero construir Uma casa nem tão grande Também não quero construir Tão pequena Pelo menos De marcar aqui Nossa área Eu acho que Essa quantidade de pedra Que vai dar Se não der Se não der A gente pega um pouco aqui E eu não vou Subir as paredes Da nossa casa Hoje Porque como eu falei Para vocês Eu estou gravando No dia que eu estou Querendo enviar Porque hoje eu não tive Tempo mesmo Não fui trabalhar Hoje de manhã De tarde eu fui Para o colégio Porque por incrível Que pareça Sempre tem que dar Alguma coisa errada Aqui para o canal E comigo também No colégio Onde eu estudo Eu passei Em matemática Passei em todas as matérias Eu conferindo minhas notas Eu passei em todas as matérias Como eu já falei Para vocês Esse era o meu último ano Eu passei em todas as matérias E quando eu fui Pegar o resultado No sábado O professor de matemática Não sei o que deu nele Ele me colocou Na recuperação Sendo que eu já estava passado E hoje eu saí Para resolver isso Eu fui de trabalhar De manhã Quando foi de tarde Passei a tarde toda Lá no colégio E eu fui resolver isso Passei a tarde toda Até porque Eu estou gravando esse vídeo Essa hora aqui É por causa disso Estou gravando esse vídeo Às 6 horas Do dia que eu quero enviar Que é na segunda-feira E é por causa disso Eu fui trabalhar de manhã E vim para casa Depois de vim para casa Fui para o colégio Para tentar resolver isso E ficou que não resolveu Merda nenhuma Então eu vou ter que ir No colégio amanhã de novo E eu não sei O que é que eu vou fazer Amanhã Eu tentarei Gravar vários vídeos Ainda hoje Para tentar enviar Amanhã Eu não sei se vai dar tempo Mas eu peço a compreensão De todos vocês Se ficar sem vídeo No canal hoje É porque minha internet Não Se na segunda-feira Se na segunda-feira Que é no dia Que eu estou gravando Não teve vídeo No canal Significa que eu ainda Não estou com internet Então eu peço a compreensão De vocês Como eu já falei Com vocês Esse episódio Não vai ficar muito longo Porque da última vez Que eu fiz um episódio De 15 minutos Demorou cerca de 1 hora e 40 minutos Para eu enviar o vídeo Acredite se quiser Demorou isso tudo Então eu não quero Que demore isso tudo Até porque Eu quero ver Se dá tempo De eu enviar Esses vídeos Ainda hoje Na segunda-feira No dia que eu estou gravando Mais uma vez Estou falando com vocês Então eu peço a compreensão De vocês Aí como vocês podem ver Essa armadilha funciona mesmo Não tem como O zumbi subir aqui Nem mesmo eu Então Eu usando a minha inteligência Eu já fiz Basta cavar aqui E a gente pode estar subindo aqui Aí para os zumbis Não terem essa chance Também A gente é a terra de volta Bom galera Esse foi mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam De dar o seu gostei E favorita de compartilhar O vídeo com quem vocês quiserem A gente já demarcou aqui A nossa área Da nossa casa Da nossa mansão Do nosso castelo Não sei como vou chamar ainda Mas enfim A gente já demarcou aqui A nossa área Creio que no próximo episódio Que será na quarta-feira Acredito eu Se nada acontecer Vai ser na quarta-feira A gente já poderá aqui Eu já vou Antes de gravar Para você Eu já vou estar pegando pedra Para que Eu já venha Levantar essas paredes aqui Como já falei Esse é o mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se você gostaram Não esqueça De dar o seu gostei E favorita de compartilhar O vídeo com quem vocês quiserem Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau